E como eu estava dizendo, eu espero que todos os brasileiros recebam o presente que mais desejarem nestas festas. Eu já recebi o meu, em nome de Francisco Xavier Imóveis. Sua garantia imobiliária. Na Rede Manchete, mais um programa de primeira classe, que fica melhor ainda no TV Mitsubishi. O único que dá garantia total até 1990. Quanto maior se é, maior o tombo, né, Faustão? Brincadeira, meu! Faustão caiu no meio do programa. Um louco! Ah! Puxaram o tapete no baltão! Esquadrão Fantasma. Um grupo de rapazes liderados por um ex-combatente em aventuras cheias de emoção. Esquadrão Fantasma. Estados Unidos, hoje os desempregados também fizeram manifestação. O presidente Reagan viajou hoje para fazer política, mas encontrou um protesto de desempregados em Pittsburgh. O que é que está aqui? Sobois que está aqui, mas com a históriação. O que é que está aqui? Então eu vou começar pedindo diretamente Para José Marques Neto Que foi o cara que começou Essa onda de VHS no YouTube De certa forma Neto, como começou o teu interesse Por esse mundo da televisão E etc Mas desde pequeno Desde o tempo do Preto e Branco E eu tinha uma coisa Que eu via a televisão Me encantava tanto com aquilo Era uma coisa tão mágica Que eu falava Quando eu crescer Eu quero trabalhar na televisão Era uma coisa que realmente me encantava E eu sempre pensava Como que eu vou perpetuar De certa forma alguma coisa da TV Aí tinha aquela fitinha cassete Que era só áudio Às vezes eu gravava os festivais Eu sou o tempo da TV E a lenha Então os festivais Fique Eu gravava alguma coisa E eu sempre achava Quando eu descobri Que existia algum aparelho Que gravava imagem Eu falei Pô, eu quero ter um videocassete Aí comecei na década de 80 A gravar Mas eu achava Que eu era a única pessoa do mundo Que gravava televisão Comprava fita para gravar televisão Porque as pessoas Geralmente se interessavam por filmes Eu gostava de programa De auditório Eu gostava de De coisa De material de entretenimento E aí Quando surgiu o YouTube Mais ou menos lá Por 2006 2005 Eu não tinha nem como Transportar esse material Para o digital Aí foi através de um gravador Que todos nós já tivemos Um gravador de mesa Que gravava da TV Como um videocassete Mas só que ele gravava em DVD Que eu comecei A fazer essa brincadeira E comecei a botar assim Sem compromisso Não tinha nem nome O canal Aí as coisas começaram Estou falando muito começaram As coisas Foram pipocando Foi dando certo É isso Alô galera Sai hoje O terceiro finalista Para o Super Controle Remoto Aqui no Domingão do Faustão O terceiro O segundo candidato É o grande Meia-esquerda Neto Aê garoto Ô Neto O que você faz? Você estuda ou trabalha? Eu sou dentista E estou fazendo comunicação social E quer ser dentista? Sou Quer dizer que você Todo mundo vive de boca aberta Maravilha Todo mundo Quando você está cobrando A vituração hoje? Na tabela Na tabela Na tabela Ei, seu rei da tabela Brincadeira Atenção Está com problema de Oclusão Procure o doutor Netão Neto Qual é o doutor? Dá o interesse do consultório Vamos fazer um merchandising aqui Me informei Agora ainda não tem consultório Ah, não tem consultório ainda? Brincadeira Ele formou agora Sem anestesia Ele faz brincadeira Nossa senhora A gente amarra o paciente na cadeira Não tem problema A gente amarra o paciente na cadeira Não tem problema Então legal Aqui no Cadeira Neto Você estreia hoje Arrancando aqui Atenção Marque Neto Você Eu acho que De nós quatro aqui Você viu A televisão Em preto e branco Já entregando a idade Me desculpe Você viu a televisão Em preto e branco Viu essa transição Acompanhou essa transição Você que era Um jovenzinho Um garotinho Como é que foi Para você Pessoalmente Essa transição Da televisão Preto e branco Para a televisão A cores Como é que foi isso É É importante dizer Que A data Da transmissão A cores Foi 15 De fevereiro De 72 Mas Na realidade Da transmissão 19 Mas a realidade Da população brasileira Isso não aconteceu Porque Os televisores Em preto e branco E o televisor Em cores Era muito caro Estava muito fora Da realidade brasileira Então Eu imagino Que a TV Colorida Ela começou A habitar Os lados brasileiros Na metade Da década de 70 Agora Tinha aquela Situação De você Ver uma imagem Em cores Em movimento Numa TV Era como se você Visitasse pela primeira vez O jardim zoológico Você passava Assim Pela Pela rua Via as vitrinhas Das casas De eletrodomésticos Aquela televisão Zona Grandona Em cores Aquela A primeira imagem Que eu tive Em cores Foi Aquela Onomatopeia Das brigas Do seriado Batman Oh Sock Sock Christ Amarelos Amarelos Você vê Três cores Na tela Ela teve Quase em cores Na maior parte Da população Brasileira Atenção Qual é o único filho De Gaspar E Marisa Ringo Lennon Ou Jorge Valendo Responde Neto John Lennon Ponto pra ele Atenção Então conferindo o placar 50 pontos O Neto 25 a Márcia 10 a Tatiana Atenção Então quem tá na frente É o nosso Neto 65 pontos Neto Você escolhe a giradeira 1, 2 ou 3 1, 2 ou 3 2 Atenção Dona Mini Olha aí Realmente Alimentação de político Olha aí Muito Atenção Atenção Agora quem escolhe É o doutor Neto Canal 4 Canal 4 Canal 4 Telecurso Segundo grau Olha aí Literatura Que célebre autor brasileiro Escreveu o romance São Bernardo Guilherme Figueiredo Guimarães Rosa Ou Graciliano Ramos Valendo Neto vai responder Graciliano Ramos Ponto 20 pontos mais Neto Começar por você Que é o Que é o pai de todo mundo aqui Que Deu start nessa zoeira Aqui toda né A culpa é tua Ver televisão é cringe Eu acho um barato Não então Eu acho que TV Sempre existirá Não tem como Como Dissociar A TV da sociedade né A TV aberta Que a gente fala A TV popular A televisão Que todo mundo Bem ou mal Assiste Até Eu me lembro Quando eu era criança Havia preconceito né Havia preconceito né Pra TV Homem só assistia Futebol Homem não podia Assistir novela Quando Havia o comentário De novela Falava assim Ah eu vi Que tava passando ali No quarto da Da empregada Aí eu vi Né Existia esse preconceito E aí depois Quando Eu acho que até Na live do ano passado A gente comentou isso Tavam dizendo Na época da TV Por assinatura Que a TV aberta Ia acabar E tal Bom Eu acho que Tudo se resume agora A uma grande Plataforma né Que Que Você Não tem mais Essa questão De você Assistir Ao vivo Todo mundo É 90 milhões em ação Todos juntos Na mesma emoção Não tem mais essa Cada um Faz a sua programação Tabula de uma maneira Que possa assistir o programa O programa tá lá E o programa É ao vivo Tá passando Daqui a pouco Tá Tá Na plataforma Lá No R7 Na Globoplay No Netflix Enfim Eu acho que A comunicação Ela não Ela não vai permitir Que a televisão Acabe Eu acho que Tá 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 muito abrangente Essa ideia De televisão Eu acho que é mais assim Uma Emissão De De Programação E cada um Assiste Como puder E achar que deve Esse especial Do TV no 25 Foi Se não me engano Ali em algum lugar Foi o primeiro especial Que foi usado Num gerador De caracteres Eletrônico É por isso Que muita imagem Do arquivo Que a gente vê Aquela correndinha Não, João Desculpa Desculpa Mas não foi não Sabe por quê? Não Em 72 Quando morreu O Sérgio Cardoso Tava passando Um especial Do Jackson 5 Nossa 72 Aí Esse gerador Correu assim Morreu o Sérgio Cardoso Mais notícias Mais notícias Aí eu falei Morreu o Sérgio Cardoso Aí todo mundo Morreu assim Porque o pessoal Tava conversando Aí ninguém Eu falei Morreu o Sérgio Cardoso Foi o primeiro Toma de infância Eu tive que estar risada Eu tive que rir Porque Eu tive que rir Porque Que jeito Eu tava animadão Vindo o Jackson 5 Morreu o Sérgio Cardoso Morreu o Sérgio Cardoso Passou assim E a galera nem ligou E o pessoal da minha casa Tá tipo legal Com aquela letrinha serrilhada É tipo Esse garoto Tomou cremo Comeu cremogema demais Atenção a partir de agora 45 segundos Falendo Um Passa Dois Passa Três Paralamas Quatro Marina Isso garoto Cinco Elma Cinco Seis Seis Fala Um Isso Atenção Dois Só dois Atenção Pelo dois Só falta o dois Foque bem Aí garoto Ele leva todos os prêmios E o beijo do King Kong E toma bicharana do programa Senta no colo dele o zebra Olha aí Aí O Neto Fatura o caderno elétrica E vai estar no próximo controle remoto Com os melhores do mês O super controle remoto Obrigado galera A gente volta no próximo domingo Aqui No Domingão do Fossão Tudo bonitinho na TV do Roberto Marinho Eu acho legal Porque a gente se retroalimenta Quando às vezes um está chateado Porque um vídeo foi derrubado Porque a gente Ah, vou botar esse vídeo Acho que ele vai Alegrar Aí um vídeo não dá muita visualização A gente fica meio chateado Mas a gente vê o outro colocando E dando certo Aí meio que a gente se espelha Um no outro Eu penso assim Eu acho legal pra caramba Que a gente mantenha Essa coisa de O Danilo caiu no ano passado Não sucumbiu Já tinha acontecido Isso atrás comigo Também Vamos adiante E a gente vai Não sei se daqui aos seis meses Eu vou estar colocando vídeo Se o meu canal vai estar derrubado Mas Vamos em frente O importante é que Nosso recado já foi dado É isso